Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Jesus e Salve Maria. Hoje, 4 de agosto, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E hoje é o dia de São João Maria Vianney. E o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam. Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deviam ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deviam ser mortos e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus, não permita tal coisa ao Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Meus amados irmãos, mais uma vez nessa manhã de quinta-feira nos reunimos, Deus, para acolher a palavra do Senhor. Acolher também mais um dia que surge em nossas vidas. Agradecemos a Deus por mais esse momento. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos faz uma importante interrogação. Jesus pergunta a seus discípulos como recebiam a sua pessoa, qual era a sua identidade para eles. Jesus perguntou a eles e pergunta a nós também, como nós recebemos o Senhor. Como nós identificamos a pessoa de Jesus Cristo? Será que nós o conhecemos verdadeiramente? A resposta dada por Pedro é uma resposta exata. Se levarmos em conta, quem era Pedro? Pois ele era um judeu fiel. Isso implica uma grande fé e uma disposição sem condições de seguir a Cristo. Nós também devemos ser como Pedro, de muita fé para seguir Jesus Cristo. Muitos séculos se passaram desde aquela resposta, daquela resposta dada por Pedro. E nossa situação é diferente. Mas também a nós, Cristo segue perguntando sobre quem dizem os homens que Ele é. Será que se alguém chegasse até nós e perguntasse quem é Jesus, nós saberíamos responder? Será que nós diríamos quem é verdadeiramente Jesus? Hoje, hoje, encontraríamos respostas variadas, apesar de que a maioria das pessoas se dizem cristãs. Às vezes nós falamos que somos cristãos, que conhecemos Jesus, mas muitas das vezes nós também temos dúvidas. Muitas das vezes nós também não conhecemos Jesus verdadeiramente. O Senhor quer uma resposta pessoal. Ser cristão em nossos dias é seguir a Cristo a partir de um encontro pessoal e incondicional com Ele. Muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são de fato, porque ainda não seguem a Cristo com determinada determinação. Não seguem Jesus verdadeiramente. Não seguem Jesus fielmente. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter em nossos corações a consciência de quem é Jesus e a disposição de segui-lo. Que o Senhor sempre nos dê força e coragem para que nós nunca nos percamos na nossa fé. E que Deus nos abençoe sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Senhor e da Terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu apóstolo Pilato. Foi crucificado, morto e deputado. Desceu na ação das mortes. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão do Santo. Na ressurreição dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto